Olá pessoal, tudo bom com vocês? Voltei com mais um videozinho da abertura de sacola dessa vez. Esse é meu pedido do oboticário do ciclo 13. E desde já, gente, eu peço a vocês que deixem aquele like pra mim, que é muito importante. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, ative o sininho para receber as notificações e qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários que eu irei responder com o maior prazer, tá? Eu vou abrir aqui a sacola para facilitar um pouco e já volto. Sacola aberta, gente. Então, aqui veio minha notinha fiscal e meu boleto, que eu dividi em duas vezes. Veio também a nova revista do ciclo 14, que eu já tenho ela aqui no canal. Quem ainda não conferiu, vou deixar linkado aqui no card. Dá uma conferida porque tem bastante promoções. Veio também a revista do revendedor do ciclo 14. Aí vieram duas sacolinhas P, uma de cada cor. E duas sacolinhas M, uma de cada cor. Aí eu peguei, gente, um Egel O Homem, que estava na promoção, né? E eu ainda não tinha pego dele para deixar em estoque. Ele é assim. Aí quis aproveitar. Aí vieram três Malbec tradicionais. Dois, três. Aí eu peguei também um Egel Bomb Caramel, do masculino. Aí veio também um Intense Ops, com a embalagem nova, né? Tá um pouco alaranjada e a antiga era rosa. Aí veio também, gente, um hidratante do Elyze Night. Muito cheiroso ele. Veio também um Antitranspirante Coff Sedutio. E de incentivo eu ganhei essa caixa de sabonete Cuide-se Bem, leite e mel, com cinco unidades. E já me mandaram, gente, também a amostrinha. Esse é o novo Florata. Flores secretas. Não sei que milagre da vida me mandaram as cinco, né? Porque quando a gente passa o pedido, consta lá que vai vir as cinco. E na nota fiscal também consta que a gente vai receber as cinco. Mas elas só mandam uma. Mas eu sempre ligo para reclamar, né? Porque se está ali, consta que a gente vai ter o direito das cinco. Então, a gente tem o direito de receber as cinco, não é mesmo? Então, gente, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e até o próximo vídeo. Tchau!